O bichinho começou pelo coração Passarinho pulsando em outra som Eu vi uma cajueira sair Seguindo teu morrinho a caminho Guarda a terra calmorada Anciosa por ti Ai, 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 bruxinha Onze, dezesseis Rapidinha Nos transformou em três Eu vi uma cajueira sair Seguindo teu morrinho A caminho guarda a terra Que alvorava Anciosa por ti Minha rua Pensamento ave Máquina extraordinária Cinza, azul, castanho Vista luminária Minha menina Não é de ninguém Dia após dia Ela vai entendendo isso também Dia após dia Dia após dia